O Paulinho e o Dentinho estão doidos pra jogar, só depende do Corinthians. Momento de reformulação. Diretoria atrás de reforços. E olha quem apareceu no último treino do Corinthians. Paulinho e Dentinho. Quem sabe um dia eles podem voltar e dar muita alegria pra torcer do Corinthians. Dentinho está desde 2011 no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e gostaria muito de voltar. O carinho pelo Corinthians é muito grande. Mas igual todo mundo torcido a pé de volta, volta. Mas tem que ter proposta, não tiver proposta, fica difícil, né? Paulinho tem mais dois anos de contrato com o Tottenham. Não tem sido aproveitado no time inglês. E pensa em sair. Isso é normal de um jogador que não vem sendo aproveitado na temporada. Ele tem que pensar se ele tem que permanecer ou se ele tem que tentar um outro desafio. Enquanto Dentinho e o Paulinho aproveitam as férias e sonham em voltar um dia, quem está por aqui continua o trabalho. Sábado tem jogo contra o Internacional. O técnico Tite já começou a preparar o time. No meio, Petros é a novidade ao lado de Christian. O único ponto de interrogação surge na frente. Romero começou de titular. Depois foi trocado por Wagner Love. O Romero é um jogador que gosta de bola um pouco na frente, né? De velocidade. E o Wagner Love gosta mais de jogo no pé, ele conduzir, girar pra pro gol. Com Romero ou Wagner Love, o hoje torcedor Paulinho, aposta em dias melhores para o clube. Eu acho que todo clube passa por isso, por uma reformulação. Então eu acho que é um tempo de ter paciência, esperar um pouco, mas não tenho dúvida alguma e tenho certeza que vai voltar ao Corinthians que teve o início aí.